Eu não tenho duas opções aqui. Eu vou ganhar este luteo. Ele está dizendo, estando com mim. O Anderson Silva vai terminar. Anderson quer um luteo, ele apenas encontrou. Eu aconselho que ele é um luteo fantástico. Ele é o campeão, mas eu sou o melhor. Eu não sei como ele responde sob pressão. Mas nós todos vamos descobrir. Os melhores brasileiros estão no octógono do UFC 117. Em agosto, ao vivo no Sinal Aberto do Combate no Sport TV. E também na programação Sport TV do Globosat HD.